Olá, formos de amor. Hoje estamos aqui para a nossa aula de geografia, na nossa primeira aula do ano de 2021. Eu espero que esse ano seja muito bom para todos nós, que nos traga saúde, paz, amor, filho, a gente possa se livrar de um filho e uma vez por todas. E hoje nós vamos fazer uma revisão sobre os conteúdos, a hidrografia do Brasil e também vamos falar um pouco sobre a vegetação. Quando a gente fala em hidrografia, a gente está se referindo ao estudo das águas de um determinado local. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma hidrografia. Se nós formos para outro local, nós teremos outra hidrografia. Tem locais que tem mais rios, que tem mais mares, que tem mais lagos, mais lavouros. Então, a hidrografia, ela varia de um local para o outro. E aqui no Brasil, nós somos privilegiados, porque a nossa hidrografia, ela é riquíssima. Nós temos diversos, diversos locais onde existem águas, certo? Aí tem pessoas que confundem hidrografia e hidrosfera. As duas se referem à água, mas a hidrografia é o estudo das águas e a hidrosfera é a camada de água do nosso planeta. A gente já falou algumas vezes que nós, nosso planeta, é chamado de planeta local, dessa grande quantidade de água existente nele. E essa hidrografia, essa hidrografia, ela vai variar. Por quê? Aqui no Brasil, nós temos, vamos dizer que nós temos um pouco de tudo. Nós temos bacias hidrográficas, nós temos mares, nós temos lagos, temos lagos, temos as quedas de água. Então, assim, nós temos uma grande variedade, boa parte da água da terra se encontra aqui no nosso país. O problema é que a gente já falou várias vezes, a gente já falou sobre isso várias vezes. O problema todo é que nem sempre esse recurso está disponível. Então, nós temos uma boa parte da água da terra em forma de gelo e outra parte está muito polulina. Então, vocês vejam só a circulação, não é? E na página 114 do livro de vocês, as páginas 114 e 115, vocês vão encontrar alguns elementos que fazem parte da hidrografia. O litoral, nós, inclusive, aqui na Olida, nós somos litoral. Aqui no Nordeste, tem uma boa parte que é o litoral. O litoral é toda essa área aqui que é apanhada pelo mar. E aqui no Nordeste, nós temos belíssimas praias. No Nordeste, tem praias que são conhecidas mundialmente. Nós temos praias aqui do Nordeste conhecidas. Temos a Praia do Maragogi. Temos o Porto de Galinhas. Então, tem o Itamaracá, são praias que são conhecidas em muitos lugares. Certo? Essa parte do litoral, ela vem sofrendo um pouco. Por quê? Se vocês vão observar, olhem quantas construções existem aqui. Não é? Há um tempo, não era assim. Se a gente olhar essas mesmas imagens, se a gente for pesquisar essas imagens de como era o litoral, de um local, onde eu, a gente vai ver que teve muitas mudanças. Muitas, muitas, tem muitas construções. Qual é o problema nisso tudo? Está sendo modificada a paisagem aí, né? E tem um sério problema. O aquecimento global está fazendo nível do mar ao ligar. É por conta do derretimento das geleias. Então, o que é que está acontecendo? Então, o que está acontecendo? Essa água invada esses locais e termina provocando uma coisa pior. Então, tem muitos locais que estão sendo invadidos, estão sendo destruídos justamente por conta disso. Por essa quantidade de água que está invadida. A gente vê muito, antigamente, a gente não via tanto essa questão da água, por exemplo, a água do mar, chegar numa pista, chegar para as tritadas, de comércios. Hoje em dia, a gente vê bastante. Então, porque o nível do mar está aumentando e muitas geleiras estão derretendo. Essa água toda não tem para onde ir, então, vai invadindo outros locais. E os rios, ele também, os rios, eles também fazem parte da hidrografia de um local. Cada lugar tem o seu rio principal. O rio, ele tem muitas vantagens. Uma delas é a navegação. E aqui no Brasil, por um bom tempo, o transporte, ele era feito todo por rios, pelo mar. Então, assim, a água, ela era um meio, um local importante, né? Para que as pessoas pudessem se locomover de um local para o outro. Tanto é que os corpos deles, inclusive, chegaram aqui, foram tão madíssimos. Eles vieram pelo litoral até desembarcarem na Bahia, certo? Na época, hoje em dia, não, hoje em dia, nós temos aviões, né? Temos outros tipos de transportes. Mas, por um certo tempo, não. Mas, ainda tem locais que as pessoas utilizam muito os rios para a travessia de um local para o outro. Os rios, eles também são importantes, em que sentido? Tem pessoas que vivem, sobrevivem, né? A sua renda desses rios, elas pescam para poder se sustentar. Vender, enfim, assim. Elas, muitas pessoas pescam, vendem esses peixes, ou utilizam os peixes na sua própria alimentação. E os rios, eles têm algumas partes, certo? Tem a nascente, olha aqui, a nascente, o nome já está dizendo, né? Onde o rio nasce. É a parte mais fácil, né? A nascente, lembra o que? Lembra nascimento. É onde o rio começa, onde o rio nasce. Então, ele vem, aí faz todo esse percurso. No livro de vocês, tem um quadrinho na página 114, mais baixo. O quadrinho que está mostrando justamente que os rios são formados por nascente. Pós, olha a pós aqui, ó. É onde o rio, ele desaga, ele despeja as suas águas, certo? O leito, é todo esse caminho, ó. Todo esse percurso que o rio faz. É onde esse rio está ali percorrido, ó. E as margens, né? Que são as terras banhadas por esses rios. Então, aqui a gente tem na imagem. A gente tem na imagem algumas margens, né? É outra coisa importante, para a gente poder falar. Aqui, ó. A gente está vendo que tem algumas casinhas próximas a esses rios. E isso é desde, ó, muito tempo. As pessoas sempre procuraram fazer as suas construções próximas a alguma fonte de água. Porque a gente sabe que ninguém sobrevive sem água. Então, as pessoas sempre procuraram esses locais, o rio próximo, para poder fazer as suas construções. E assim, poder sobreviver, né? Porque era água aqui, essa é a água. Geralmente, é a água que essas pessoas têm para a vida. Se a gente for no sertão, por exemplo, a gente vai ver que a situação de lá é bem caó. Então, assim, lá no sertão tem rios que secam por um bom tempo. Por quê? A gente sabe que lá chove pouco. Então, esse rio, no sertão, ele consegue, que são os astutos, né? Também assim, ele consegue agitar um pouquinho de água. É o que a gente chama de rio temporário. Porque ele só tem água naquela época. Quando está na época da seca mesmo, esse rio não existe. Certo? Então, as pessoas sempre procuraram, né? Fazer as suas moradoras próximas dos rios. Isso já é uma coisa, ó, antiga. Desde... Nós temos também algumas quedas d'água. A gente sabe que nem todo local tem. Mas aqui no Brasil, nós temos, né? Algumas quedas d'água. Aqui tem a representação, ó, de uma cachoeira. Certo? Então, é uma alameia natural também. Tem algumas que vêm sofrendo, né? Com a ação dos seres humanos. Na verdade, a natureza tem muitas coisas. Vêm sofrendo com a ação, não. Vêm mudando, vem... O lago, ó. Olha o lago aqui, ó. Um exemplo aqui, né? Nós temos uma representação. O lago. A lagoa. A lagoa já é um lago menor. Então, a gente quer observar, ó. Aqui, o lago, ele é grande. Mas olha a lagoa. Né? E... Nós temos alguns rios que são com grande volume de água. E esses rios, eles são chamados de bacias hidrográficas. E aqui no Brasil, nós temos algumas. Algumas, inclusive, são bem conhecidas. Outras, nem não. Certo? Nós temos aqui, ó. A bacia do São Francisco. É um rio importantíssimo. Porque boa parte dele está aqui no Nordeste. Apesar de que ele nasce na região Sudeste. Ele nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Então, ele faz uma ligação, que é importante também, porque ele faz uma ligação entre o Sudeste e entre o Nordeste. Certo? Inclusive, esse rio, né? A gente sabe que é aqui no Nordeste. Nós vivemos com o problema da seca. As pessoas ajudam no palomórdio, né? Porque a nossa região, o Nordeste, é a região que é atingida pela seca. É a mais atingida do país. E... O rio São Francisco, tem muitas pessoas que utilizam a água desses rios. É a única água que nem se tem. As pessoas que moram nessa área, aqui, castiga bastante. Então, é uma bacia hidrográfica. Aí, tem pessoas que falam, rio São Francisco, bacia hidrográfica de São Francisco. É a mesma coisa, tá, gente? A bacia Amazônica, a maior. Aqui tem o maior volume de água. Olha aqui, ó. Então, isso aí é uma imensidão de água. O problema é todo mundo, né? Essa bacia Amazônica. Assim como outras bacias, é a questão da poluição. É o problema que está, infelizmente, afetando as águas. Não apenas do nosso, não ainda, mas do geral. Bacia do Paraná. Também é uma outra bacia hidrográfica do nosso país. É um outro rio importante que nós temos. Bacia do Tocantins, a água é essa, né? Essa bacia, ela também é importantíssima. Cada uma tem a sua importância, tem a sua... E outra coisa muito importante, a gente está falando em hidrografia, está falando em água. A água, ela também, a gente já falou isso algumas vezes, ela também é importante. Os rios são importantes para gerar energia elétrica. A queda da água faz com que os motores, as turbinas das usinas funcionem e, assim, seja gerada a energia elétrica. É que, em boa parte do nosso país, é abastecida pela energia elétrica. Existem outras fontes de energia, mas ainda não são muito utilizadas. Ainda são coisas assim que devem ser aprimoradas. Em alguns países, já tem outras fontes, mas o nosso ainda está precisando de um certo avanço. O rio temporário. Quando a gente diz que alguma coisa, ela é temporária, que algo é temporário, isso quer dizer o quê? Que só funciona por um certo tempo. É uma coisa de duro de prazo. Então, a mesma coisa acontece com os rios. Tem rios que eles só têm água num determinado momento. Aí você fala assim, mas um rio só tem água determinada no momento. Tem algumas áreas que não chovem o suficiente. Então, essas áreas terminam ficando sem água. Então, como é que um rio, ele vai conseguir... ter água, se não chove. A água alimenta os rios. Então, fica difícil, não é? Você... O rio, ele existe sem chuva. E o rio Perene, vocês encontram... Na página 115, vocês têm aí... As imagens de algumas bacias embaixo, né? E os rios Perene, o rio Perene é aquele rio que ele não seca. Pode diminuir um pouco a quantidade de água, né? No período de estiagem, a gente sabe que alguns locais do nosso país tem... Tem esse problema, né? Se chover pouco, mas não acaba, né? Então, sempre tem água. Pode ter uma quantidade menor, mas tem. Já o temporário, quando não tem chuva, não vai existir água. Certo? E agora, a gente vai falar sobre a vegetação. Só relembrando um pouco aí, que na nossa hidrografia, ela é uma das maiores, das mais existências do mundo. Mas a gente precisa, apesar de tudo isso, a gente precisa ter bastante cuidado. Saber usar essa água com responsabilidade. Não poluir, para que a gente não possa ter problemas com a vida. Não é? E aqui, ó... Vocês agora vão colocar na página 123... 123... Como nós temos, nós falamos ainda da questão da hidrografia, aqui no Brasil nós temos muitas variações. Temos clima variado, nós temos também uma hidrografia variada. Então, apesar disso, nós temos uma vegetação variada também. Certo? E, apesar de ser o mesmo país, a gente vai ver que a nossa vegetação, ela é bem variada, bem fica, por sinal. Vem sofrendo com alguns problemas que nós já vimos, né? Como o desmatamento, desmatamento relembrando a derrubada de árvores, né? O corpo das árvores, a destruição das florejas. E é um dos problemas que a nossa vegetação, ou a nossa flora, que é a mesma coisa, vem sofrendo. As queimadas, também, são outro problema que vem afetando as nossas marcas. E aqui no Brasil, a gente tem muita riqueza. Como nós já falamos algumas vezes, então a gente aqui tem uma grande variedade. A gente já viu que boa parte da água da terra está aqui e a nossa vegetação também. Nós temos a maior biodiversidade do planeta. Por quê? Boa parte da Amazônia, a maior parte está no nosso país. Então, nós temos muitas plantas diferentes, muitos animais também diferentes, que só existem aqui no nosso país. Se a gente for para outro país, a gente não vai, ou para outro local, não vai encontrar isso. E aqui, nós temos aí a Mata Atlântica, a imagem dessa Mata Atlântica. Então, relembrando, é uma mata riquíssima. Não é tão rica como há um tempo atrás. Por quê? Foi uma mata muito explorada pelos portugueses. Eles vieram, ficaram de olho no pau-brasil. Então, o interesse fez com que eles levassem muito pau-brasil, explorassem muito pau-brasil. Eles pegaram essa madeira, vendiam para outros locais. Eles sabiam que eles poderiam ganhar muito dinheiro assim. Então, foi o que eles foram fazendo. E, com isso, quem sofreu as consequências? A natureza, a Mata. E, hoje em dia, boa parte dessa Mata já foi totalmente devastada. Justamente o corpo, quando dá? E todo isso. Fora que o pouco que restou, ainda foi devastado novamente. Temos um cerrado. Na página 123, vocês têm aí no livro de vocês, um mapa mostrando os tipos de vegetação que nós temos aqui em nosso parâmetro. A floresta amazônica, mata clã, fica ferrado, caatinga, campo, pantanal, restringa e manguezado. Essa variação vai ser de acordo com a região. No clima tem uma região, tem um determinado clima. Na outra região tem outro clima, então, vai variar essa vegetação, certo? E o cerrado, nós temos o cerrado na página 127. Página 127 do cerrado está falando o seguinte, que são plantas rasteiras e arbustos. Tem árvores que são isoladas. Mas o que são árvores isoladas? Aqui, se a gente olhar, a vegetação é rasteira. Mas aqui, a gente tem essa árvore nessa imagem. Aí, tem outras árvores isoladas lá embaixo. Mas elas são bem distantes, são bem isoladas umas das outras, certo? O campo, o campo tem essa vegetação, essa vegetação, essa grandinha, bem rasteirinha também, uma grandinha. A capiga é uma vegetação típica daqui do Novo Deste. Essa vegetação, ela consegue, as plantas que vivem nela, ela consegue sobreviver a lugares secos. E aqui no Nordeste, nós sabemos, mas você consegue, como você tem uma grande coisa, você vai ver como é forte assim. E justamente, essa vegetação, ela consegue sobreviver, sim, uma coisa assim. Mas por que ela é tão diferente? Tem poucas folhas. Os calos são grossos, as que são errosas, as folhas muitas vezes são espinhosos. Até os calos, as folhas são espinhosos. Mas para que aqueles espinhos? Os espinhos evitam que ela pegue a água. Por quê? O pouco que chove nessa região, a planta vai, as plantas vão precisar juntar esse pouco de água para poder sobreviver para um certo período. E nada melhor do que os espinhos para poder evitar. Então, elas conseguem guardar. Esses cápicos, aqui mesmo, eles conseguem guardar água no seu caulo por um determinado tempo, por um certo tempo. O Pantanal, que a gente vem acompanhando aí, que vem sofrendo com as queimadas e ainda tem essas queimadas nos animais morridos. E lá é considerado um preço, né, também, da vida selvagem. Lá tem uma diversidade muito grande do Pantanal. E é considerada a maior planícia inundável ou abagável do planeta. Olha só como é bonito o Pantanal. E isso aí está sofrendo alterações também. E tudo ações dos seres humanos. Infelizmente. A restinga é aquela vegetação de praia. Muitas pessoas chamam assim vegetação de praia. Eu acho que é uma coisa. Aí você diz assim, ah, mas eu fui numa praia e não vi essa vegetação toda, não. Realmente. Muitas praias. Muitas vezes, quando vai à praia, a gente vê um toqueiro. Não tão perto do outro, como a gente está vendo assim, como eu vou fazer aqui na imagem. Mas, esse tipo de vegetação aqui vem sendo destruído bastante. As pessoas estão virando. Então, é aquela parte, muitas vezes, da areia, onde muitas pessoas colocam cadeiras, colocam barracas. Então, isso vem sendo destruído por Pantanal. As pessoas querem espaço. Então, tem pessoas que sejam no museu nesse local. Tem pessoas que fazem comércio. Então, mas tem locais que ainda são assim. Certo? Aqui no Nordeste, a gente encontra mais toqueiros nas praias. A vegetação típica do litoral. Aqui no Nordeste, são vários toqueiros que nós encontramos. Nós temos também, a questão do manguezal. Certo? O manguezal, a gente tem uma imagem. Lá na página 128, muitas pessoas não valorizam esse longa-lá. Acham, ah, é um manguezal. Mas, o manguezal, ele é o versário para a reprodução de muitos animais. Inclusive, de caranguejo. Muitas aves também frequentam esse local. Por quê? Elas se alimentam dos peixinhos, de mineiro. Elas fazem linhos nas plantas que estão ao redor. Então, tem uma diversidade também. Apesar dos locais serem diferentes, mas cada um tem a sua importância. Tem a sua. Então, vocês vão pegar o caderno para a gente poder fazer a atividade, fazer a nossa reticão. Tá? Primeiro, você vai dizer qual é a diferença entre vegetação e entre hidrografia. Certo? Segundo, como se chama a maior planície inundável do planeta. Foi uma das últimas imagens que a gente viu. que a gente até comentou que vem sofrendo. A gente está acompanhando, né? Sempre que está passando na televisão, essa questão das queimadas desse local. Muitos animais foram mortos, ficaram feridos por conta disso. Terceiro, como começou a devastação da mata-dônica? Quem foi que chegou aqui no nosso país e devastou várias coisas, inclusive a mata-dônica? Quatro, falo sobre algumas características da carilha. Lembrando, a carilha é aquela vegetação que a gente viu ali, né? Tem o sacramo. Então, quais são as características? Por que é que essa vegetação tem? Tem o sacramo. Então, vocês podem pautar o vídeo e daqui a pouco a gente retoma para poder fazer a nossa proteção. Então, vamos retomar. Então, a gente tem aí no primeiro pra gente poder ver qual a diferença entre vegetação e hidrografo. Certo? Então, ó. vegetação, conjunto de espécies de plantas características de uma região ou você pode colocar conjunto de plantas de uma região se você também colocou. Também está correto. Certo? Letra B. A hidrografia. Estudo das águas de um determinado espaço. Até falei muitas pessoas com fome. Hidrografia e hidrosfera. As duas se referem à água, mas a hidrografia é o ex-conjunto das águas e a hidrosfera é o conjunto de todas as águas do nosso planeta, né? A nossa camada de água. Segundo. Como se chama a maior organismo das águas do planeta? Quem? Pantanal. Certo? Terceiro, que eu estava perguntando como a Mata Atlântica começou a ser devastada, né? Como começou essa devastação. Então, foi o quê? Com a chegada dos portugueses, né? Eles chegaram no nosso país. Eles viram que o pau-brasil era uma árvore boa, não é uma madeira valiosa. Então, eles começaram a explorar. E as características da vegetação da catinda? Vegetação de plantas de folhas grossas e espinhosos, com galhos secos e poucas folhas. Essa quantidade pouca de folhas é justamente porque, nesse local, as pontas elas ficam secas mesmo, portanto, não existe uma quantidade de água, não termina acontecendo isso. Sérgio? Mas é uma vegetação resistente, por isso que ela consegue sobreviver nesse local seco. Abertura A atividade de casa Qual local possui a maior biodiversidade do planeta? Vou dar uma dica É uma floresta que todo mundo fala Inclusive é uma floresta que desperta o interesse de outras pessoas de outros locais E o segundo você vai fazer uma pesquisa Para dizer qual o significado de ecossistema Tem no livro de vocês Vocês podem pesquisar no cenário Podem pesquisar na internet também Fiquem à vontade Certo? Então, hoje a gente fica por aqui, ó Beijo do ano pra vocês Fiquem todos na paz E até a nossa próxima aula